Vamos falar sobre os bastidores políticos do Ceará que andam um pouco agitados ou bem agitados nessa reta final de 2023. Uma verdadeira debandada de deputados estaduais e suplentes do PDT à Assembleia Legislativa. Nove deputados estaduais e quatro suplentes pediram ao Tribunal Regional Eleitoral de forma conjunta a autorização para desfiliação do PDT sem prejuízos ao mandato. Quem chega com essas informações agora é o repórter Carlos Alberto. O PDT enfrenta uma inédita debandada na história política do Ceará, com o pedido em bloco de desfiliação de nove deputados estaduais e quatro suplentes à Assembleia Legislativa. Antes desse bloco, o presidente da Assembleia, Evandro Leitão, se desfiliou do partido. Os pedidos foram encaminhados ao Tribunal Regional Eleitoral e marcam mais uma etapa da crise interna que implodiu o partido após o fim da aliança com o PT nas eleições de 2022. Os dissidentes receberam carta de anuência para sair do PDT sem risco de prejuízo ao mandato. Dos 13 deputados estaduais eleitos pela sigla em 2022, apenas três, Queiroz Filho, Cláudio Pinho e Antônio Henrique, permanecerão no partido. O esvaziamento da bancada estadual foi puxado pelo presidente da Assembleia, Evandro Leitão, que nesse domingo se filia ao PT. O processo não se limitou ao âmbito partidário e administrativo, mas a exemplo do que acontece com os demais parlamentares passa pela Justiça. A ação movida pelos deputados estaduais e suplentes é assinada por seis advogados e no texto os PDTistas alegam perseguição implacável por parte do presidente da Executiva Nacional do PDT, André Figueiredo, e de integrantes do grupo liderado pelo ex-presidenciável Ciro Gomes. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. A semana está sendo encerrada com esses fatos políticos na agenda negativa do PDT, porque o presidente Evandro Leitão foi o primeiro a abandonar o partido, a deixar por perseguição os quadros do PDT, vindo em seguida agora o pedido desses nove deputados estaduais e dos suplentes, que receberam carta de anuência da direção regional, à época, cartas assinadas pelo presidente Cid Gomes, que os permitem, essas cartas permitem aos deputados estaduais, federais e suplentes saírem do PDT sem prejuízo ao mandato, ou seja, sem ameaça de cassação do mandato. Mas, para esse processo ser concluído, todos decidiram ingressar com ações na Justiça, e nesse caso específico, no Tribunal Regional Eleitoral. Porque, com o aval da Justiça Eleitoral, as dificuldades são menores para ingresso em outra agremiação. Parte desses deputados estaduais gostaria de acompanhar Evandro Leitão nessa filiação ao Partido dos Trabalhadores. Mas, as divergências políticas entre lideranças municipais, que hoje estão abrigadas no PT, com grupos que saíram do PDT e disputam a política local, essas dificuldades impedem que haja em bloco uma filiação desses deputados, desses dissidentes do PDT ao Partido dos Trabalhadores. Mas, o PT prepara uma festa para receber Evandro Leitão, nesse domingo, em Fortaleza. Evandro chega como precaridato, mas surge como a alternativa que pode unir o PT a outros oito partidos na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. Sátiro Salles. As lideranças estaduais e representantes da Executiva Nacional do PT preparam a grande largada na corrida à Prefeitura de Fortaleza ao receberem a filiação do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Evandro Leitão, O ministro da Educação, Camilo Santana, articulou a entrada de Evandro para os quadros do PT. A filiação está respaldada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que dirigiu apelos aos dirigentes estaduais e municipais do partido para buscarem alianças que garantam importantes vitórias nas urnas de 2024. Fortaleza entra nessa agenda como uma das prioridades. O governador Eumano de Freitas endossou também o movimento do ministro Camilo Santana para o fortalecimento do PT rumo às eleições municipais. Evandro chega como pré-candidato a prefeito e, mesmo que no PT outros militantes tenham a mesma pretensão, o nome do atual presidente da Assembleia Legislativa, se confirmado candidato a prefeito, une o PSB, o PCdoB, o PP, Republicanos, PSD e MDB. O ministro Camilo Santana não é um nome só do PT, mas de todas as forças partidárias que hoje dão sustentação política ao governo do Estado. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. A debandada do PDT no PDT vai além dos deputados estaduais e dos deputados federais. 43 prefeitos também deixaram o partido. Cinco já se filiam ao Partido dos Trabalhadores no próximo domingo. Nessa lista estão Laís Nunes de Icó, Kennedy Aquino de Uruoca, Aníbal Filho de Granja, Sebastiãozinho de Chaval e também o doutor Guilherme de Barbalha. São cinco ex-PDTistas que desembarcam no PT. O Partido dos Trabalhadores ganhará também no próximo domingo as filiações de Ítalo Brito Alencar, prefeito do município de Nova Olinda, professor Marcelão, prefeito do município de São Gonçalo do Amarante e ainda o prefeito de Aurora, Marconi Tavares. Todos ingressarão no Partido dos Trabalhadores. Essa situação que vive o PDT é fruto da crise que implodiu o partido a partir das eleições de 2022, quando naquele momento o PDT estava coligado com o PT e por decisão do então presidenciável Ciro Gomes, o PDT lançou a caridatura de Roberto Cláudio ao governo do Estado. A aliança foi rompida, o então ex-o hoje senador Camilo Santana bancou a caridatura de Elmano de Freitas, que abençoado pelo então presidenciável Luiz Inácio Lula da Silva, ganhou a eleição ao governo do Estado. A crise gerou novos desdobramentos, se agravou, se ampliou, porque a maioria dos deputados estaduais eleitos pelo PDT, dos 13, 10, decidiram apoiar, integrar a administração de Elmano de Freitas. A recomendação do líder do PDT, Ciro Gomes, era no sentido do PDT fazer oposição. Nessa crise surgiram as divergências, surgiram os desentendimentos, e como consequência, o PDT hoje é um partido esvaziado na Assembleia Legislativa. Dos 13 deputados estaduais, apenas 3, Antônio Henrique, Cláudio Pinho e Queiroz Filho, ficam para contar a história na bancada do PDT na Assembleia Legislativa. É esse PDT mais magro e sem alianças com partidos que o acompanharam nas últimas eleições municipais, disputará a eleição na capital. Mas mesmo assim, mesmo com essa magreza maior, os líderes do PDT, Ciro Gomes, Roberto Cláudio e José Sarto, apostam na vitória para continuar administrando a cidade de Fortaleza. Saindo dessa agenda do PDT, jornalista Beto Almeida, o senador Cid Gomes decidiu conversar com o PSB, com o presidente da Executiva Nacional do Partido Socialista Brasileiro, em busca de abrigo partidário, porque o Cid também está de saída do PDT. É, dizendo, ele e o grupo dele, né? O grupo de dissidentes do senador Cid Gomes, que já está, de certo modo, também um pouco esvaziado, que já está perdendo aí prefeitos do PDT, que o Cid tinha a intenção de, quando fizesse essa migração do PDT para uma outra sigla, fizesse isso num blocão, junto com os demais deputados estaduais, federais, prefeitos, para dar exatamente uma demonstração de força. Mas qual é o problema, Luz Edu? É que tem ainda uma indefinição sobre qual é o futuro político, realmente, do Cid Gomes, e principalmente o futuro partidário, na realidade. O futuro partidário de Cid Gomes e do grupo político dele. Então, ele esteve ontem, o senador Cid Gomes, reunido com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. Aí o próprio Carlos Siqueira foi nas redes sociais, fez um registro lá da reunião, fez um texto longo, bem elogioso ao senador Cid Gomes, mas ainda tem uma indefinição, porque o PSB pediu, inclusive, para empurrar essa decisão, até ali pela primeira quinzena de janeiro. E aí o senador Cid Gomes lembrou para ele o seguinte, que eles têm pressa, que já tem, inclusive, um prazo definido para anunciar esse novo destino partidário, essa nova casa. E esse prazo é agora, segunda-feira, 18. Então, aí, fica a indefinição ainda. Pode ser que hoje é sexta-feira, como a reunião já é na segunda, nós vamos, ao que tudo indica, ter muitas conversas ainda entre este dia que está começando de sexta-feira, sábado, domingo e a própria segunda-feira, que é o dia onde o senador Cid Gomes prometeu que iria anunciar a sua nova casa partidária junto com o seu grupo. Lembrar que sobre o PSB tem também conversas entre lideranças nacionais e estaduais do PDT com o PSB, porque tem aquela história de que o PDT vai apoiar a reeleição do prefeito de Recife, João Campos, que é do PSB. E como contrapartida, os socialistas iriam apoiar a reeleição de José Sartes. São as informações dos bastidores políticos. E, ao mesmo tempo, quem comanda o PSB no Ceará é o ex-deputado estadual, Eudoro Santana, pai de Camilo Santana, que hoje está do outro lado da história. Mas é exatamente essa indefinição que rola dentro do PSB que dificulta a vida de Cid Gomes. Porque, de repente, eles vão para o partido e o partido fecha em nível nacional esse acordo. Lembrando que PDT e PSB estão conversando para uma federação. Quando se fala em federação, significa dizer o seguinte, que os dois partidos vão marchar juntos. Não estão tratando ainda de fusão, mas que isso pode também ser viável. Estamos tratando, por enquanto, de federação. E quando se trata de federação, aí, sim, o cenário também muda e isso vai ter implicação sobre o estado do Ceará. Então, vai ser um incômodo, de repente, nessa etapa de negociação, a turma e o próprio senador Cid Gomes ingressarem no PSB.